Música Essa história aconteceu há muito tempo atrás Antes do pernicioso período da ditadura militar Aí em 1963, estavam cercados de lindas garotas, belos carros, carros velozes Mulheres interessantes, carros interessantes, mulheres velozes E por aí vai Vamos nessa Chuala, 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 escubirundas Chuala, 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 chuala Fecha o vidro e não arranto, até eu me desmarro Sai o bando, vejo o bando, para tudo quanto é lá Cada grito é seu escanto, garoto mal educado Com esse medo de esgoto, pensando em destracado Para o carro, vejo o bando, para o morfetão deitado E agora Uma bela casa apareceu O que é que eu faço agora? E alguém não se diz adeus O amor é uma voz agora Já não danço mais triste Já não vivo mais o sede Fico trocado no quarto E voando meu topete Chuala, 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 escubirundas Chuala, 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 escubirundas Vai dar um chão Vai dar um chão Vai cantar Vai cantar Vai cantar Vai cantar Hoje é o meu escudo E o meu cantor E o meu cantor Seu sorriso Maroto No meu rosto Estampado Me deixou com o ouro roxo Me trocou de namorado Mas a vida segue em frente Não posso ficar parado Mas existem mil garotas Querendo passear ao meu lado Vou deixar o meu topete Com o corrente Enfimado Ela diz Apareceu O que é que eu faço agora? Até ao menos Diz a Deus O amor é uma brasa Já não canto Já não canto mais do destino Já não perdo mais o sete Vendo trancar no quarto Coloca o meu topete Chuaua 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 Obrigado!